Maria, minha amiga camarada Já subiu aqui em cima pedindo para risada Eu sou para risada quando se é contraditório Eu vou dar um sorriso até no dia do velório Da Maria, que dizia que rimou, mas não rimaria Se soubesse talvez hoje da situação se escaparia Talvez você fugiria, acharia algum refúgio Só que você não é bom na rima e você é pior no estúdio Rimando, você sabe que eu tô te batendo Pro coração você tá levando As palavras que eu tô te dizendo A rotina cê tá apanhando Mas você continua tentando Mesmo assim cê continua perdendo E eu só sigo aqui te vencendo Por isso sempre eu tô ganhando Sinceramente eu sou ruim na rima e ruim no estúdio Vocês é um pop-it Quando você vê a música que eu faço Parceiro, cê me pede beat E o beat ele só apago Porque esse daqui é meu trabalho Eu falei por essa risadinha Porque você é palhaço pra caralho Só que hoje o circo pega fogo Não entende, eu não jogo seu jogo O meu nome tá em todo lugar Depois cê estampa, ele não é logo Pra você entender, cê falou de velório Mas você não vai me pôr em um caixão Porque precisa de muito mais Pra me matar, cê não tem disposição Não tem bala nesse seu oitão Você não tem armamento lírico Por isso que tudo que você manda Não vai atingir meu espírito AJ, meu parceiro Você é demente Ripa caralho Que eu vou quebrar todos os seus dentes Aê, fechou, certo? Faça muito barulho pro primeiro André Daquele jeitão Jurados em 3, 2, 1 Maria 1 a 0 Certo na rosa Mas nada está perdido em 3 Tudo que vai É de 5 Quero levantar as duas mãos lá em cima Certo? Geral, família É geral, mano Família acabou de começar É 8 horas da noite Vamos animar essa porra, certo? Então vem 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 Assim, ó De que vigarista Galera Corrida maluca Com uma tenela Picha hermosa Aterina na rosa Aterina na rosa Elemento X misturado com rima Que toda é menina super poderosa Aterina na rosa Quem vê? Aterina na rosa Quem vê? Oh Yeah Oh Yeah Batalha de caralho Ata rosa caralho Ata rosa caralho Oh 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 Tem um elemento X Ele se ama cristal e tá na minha alma Por isso eu paro e respiro Todos os meus versos eu mando com calma Sinceramente, parceiro Cê Sabe que tem jingue e você não dança Pena elopi ela tá diferente Porque tá pretinha e tá usando trança Tá na sua frente Essa corrida é minha E maluca eu já sou Por isso mesmo não importa parceiro Você viu onde que você entrou Numa furada você sai furado Porque com minha rima eu mato você Sinceramente eu não tenho escapatória Que nessa corrida você vai perder Tá correndo de Porsche pela quebrada Tá fazendo várias parada errada Mas um Porsche numa estrada Sem gasolina não serve pra nada De repente se ele te ver na ladeira Você vai conseguir descer no ponto manto E você vai seguir toda a sua carreira Você quer arrancar o meu dente? Infelizmente eu sei o motivo Pode arrancar o meu dente Vai ser aparente Se arrancar os dentes Não arrancar o sorriso É Se aquele fique vai tá aqui Pois ele é o motivo da felicidade Você falou de fit? Eu vou te responder na realidade Eu te chamo pra um fit, moleque Você já pula num fit de rap Vai ser igualzinho o Dom L e o REC Eu te atacando nessa mesma track É Puxa a história do rap nacional Pra você aprender Se é a pena eu fichar moda De que vigarista bateu em você É o que? Terceiro Vocês pediram Eles votaram Terceiro round na cana Maria no ataque A Jota na resposta Vem geral com a mão pra cima Tá ligado? Só quem quer que o terceiro round pegue É que ele fogue Família Geral Geral Vem 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 Vai Vem Vem, vem, mão pra cima geral, aqui ó, aqui ó, aqui ó Eu ouro o ré, eu posso ver, é você Mais alto, mais alto eu amo o ré Eu posso ver, eu vou, eu tenho o ré Vem, 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 vem geral, vem, vem geral, vem Bata ele caralho, bata ele caralho Bum, 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 bum E depois da batalha cê para no grau Eu nasci pobre, eu não nasci otário Eu é que não caio nesse papo de vigário Você é o Charlie Brown, só que tá é de firula Seu escritório é na praia, cê tem mau zoião de lula Só que pra me vencer, cê tem que elevar os níveis Pois minha rima acabou com as suas pontes indestrutíveis Minha ponte é indestrutível porque ela não tá língua Toda minha palavra que é a ponte vem da minha língua Por isso você não para, esse é o momento Minha ponte é indestrutível, não é palavras para o gol Minha palavra pausento, você sabe onde ele foi Bom que hoje cê apanha, você sabe eu não dou foi Hoje você apanhou, o AJ te matou E eu nem vim de moto, de skate eu vim, de skate eu vou Cê ganhou de moto sim, não conta mentira Não consegue vir mentir pra mim Sinceramente cê não ganha no instrumental Derrubou e foi letal, na moto cê trouxe o grau Não foi, eu não vim de moto Ela pode ser uma moto pra você Pra mim ela é outro foco Essa moto, ela me trouxe de casa Não é mais uma moto, é um foguete da NASA Vou que te dar mais um salve pro WM E nessa moto você dá fuga nos PM Mas sinceramente parceiro, céu arrombado Com a moto que você tem que te roubar e ser atropelado Não dou fuga no PM não, então pega a visão Ele vem me enquadrar na mó disposição Falo não te devo nada, você é um vacilão Toma o documento da moto e minha habilitação Põe, 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 põe Muito barulho pra essa batalha Aquele formato, certo? Jurados em 3, 2, 1 A Jota passando para a próxima fase E aí Ana Rosa, muito barulho pra Maria Salve minha família Vou dar um salve rapidão aqui Primeiramente boa noite, uma noite abençoada Que todas as outras batalhas tenham uma vez melhor que essa Inclusive, eu queria que todo mundo ficasse ligado no meu Instagram Eu nunca faço isso, mas hoje aconteceu uma parada muito da hora Tá ligado? Fiz uma collab com a marca da AGC A marca da Júlia Costa Quem não conhece tá sem internet 10 horas aí tá sendo lançado Então eu peço pra vocês darem uma olhadinha lá, tá? Satisfação e marcha